E aí gente, beleza? Aqui é o João G. E bom, a gente vai continuar com essa série de Pokémon Dark Rising. E bom, a equipe tá exatamente desse jeito. É, eu não mudei nada e também não treinei nada. Por quê? Porque sempre que eu penso em treinar eu já fico com preguiça. Então... É, então nem adianta. Então bom, vamos falar com esse cara. Será que eu já posso ir? É, ainda não posso ir pro ginásio, mano. Complicado isso aí, velho. Tá, vamos ver o que é aqui mesmo. Spirit Tower. Bom, provavelmente aqui é o nosso próximo local pra ir, né mano? Tomara que não tenha... Ah, ó, o Gustavo tá aqui. É, beleza. Então, é, vamos ter outra bateria com o Gustavo. Tomara que não tenha o negócio do Marowak, que eu não sei se eu tenho o item necessário. Tá, mas então vamos dar um Earthquake e um Hurricane. Que aí eu já bato no Conkeldor, o Conkeldor já morre, eu acho, né mano? Tô torcendo pra isso. É, não foi os melhores danos, também não foi tão bom mesmo, mas tanto faz, velho. Tá, vou dar um Stone Edge então e um Hurricane. Beleza. Então, acho que o Braveheart vai e o Conkeldor também, beleza. Mano, eu tenho que treinar, velho. Me estreia meio chato ter a sensação de ter mesmo que treinar, sabe? Tá, então, beleza. Cobalho e Charizard. Ok, né cara? Ok. Infelizmente, Cobalho e Charizard. Tá, então vou dar um Surf, né mano? Acho que... Nossa! Tá bom, tomara que leve o Cobalho. É, não levou, infelizmente. Bom, mas pelo menos ele não quis matar o Garchomp, né mano? É melhor usar um Hurricane mesmo. Vai ser bem melhor. Ah, mas dessa vez... É, mas eu não posso morrer, né cara? Vai ser meio chato isso aí acontecer, mano. Tá bom, mano? Eu queria muito que matasse... Eu queria muito que Cobalho morresse, mano. Isso é muito da hora, velho. E ele não morreu agora, mas eu acho que é só porque... Ele tá... Droga, vou morrer com o Garchomp, né mano? Então, tá, tanto faz. Pelo menos eu vou ter atacado alguma coisa. Tá, então. Aí, beleza. Esse bateu o Stonks. Beleza, Cobalho foi pra vala e o Excadrill... Tá, tá aí, mano. Keldil. Ah, tá. Só um Keldil, mano. Tá bom. Vou deduzir que ele não... Vou deduzir que ele não vai dar qualquer coisa assim. Mas aquele Surf ele doeu um pouco, né mano? Tá, Fire Blast. Ah, tomara que eu acerte o... O Horned Rill, né mano? Vai ser bem da hora. E... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, ele não é afetado, cara. Que droga. Tá, então. Dá um Earthquake já, né mano? Um Earthquake não. Um... Swords Dance e um Hurricane. Tá, aqui. O Hurricane já leva os dois, né? Pelo que eu vi. Os dois não, é... Ah, sei lá. Leva... Não leva o Keldil, mas também não leva o... Mas também não leva o Shares Arts. Então, eu vou explicar isso porque esse é nível 85, né cara? 95 quer dizer... Nível 95 é complicado, mano. É, outros 500 também, né velho? Tá, então. É. O Excadrill foi pra vala mesmo? Foi. Infelizmente. Tá, então. Eu já vou colocar o... O Real Nicholas. Eita, peraí. Isso aí doeu. E eu morri. Ok. Tá, então. Eu coloquei o Real Nicholas e o Sceptile. Tomara que eles consigam fazer alguma coisa, né velho? Tá, então eu vou dar um Thunder e um... Leaf Blade. Eu acho que o Freeze Plane não vai ser exagero. É. Beleza. Conseguimos levar. Então... Ah, Dragon Pulse. Aí vai doer. É. Doeu, mas nem tanto. Tá, então. Vou dar um Psychic e um Dragon Pulse. Tomara que vá, né mano? Opa. Deu até que um daninho razoável, né velho? Foi bem bom. Tá bom, Psychic. Que GG ganhamos? Velho, eu preciso necessariamente treinar. Eu não posso mais ficar enrolando. Eu vou treinar? Talvez eu treine. Eu não tenho certeza. Bom, é meio chato aqui treinar, mano. Porque às vezes é ou muito... Às vezes é ou muito... Ou é muito chato mesmo, ou é muito pouco XP. Isso deixa meio chato de treinar. Treinar em si já é chato, mas deixa um pouquinho mais. Mas mesmo assim de treinar, velho. Tomara que aqui tem uns Pokémon da hora pra treinar. Uns tipo fantasma louco pra gente treinar, né mano? Vai ser bem da hora. Se tiver. Tá, então... É, vamos ver aqui o que tem. Tem... Olha, Miss Mages nível 85, cara. Isso aqui já é bem legal, velho. Ah, ele tem isso? Tá, então dá um Stone Edge. Ah, cara. Eu não queria ficar levando... Tá bom, né cara? Eu nem queria treinar mesmo. Mas eu quero ver aqui qual... Qual o nível delas aqui, velho. Qual o nível dos Pokémon aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, Litwick nível 90. O Litwick já é mais treinado do que eu, mano. Complicado, velho. Litwick. Litwick, olha, 700 XP, mano. Isso é bom. Ainda mais que eu tenho o Lucky Egg, então... Isso vai ser bem necessário. Tá, então vamos ver aqui outra Miss Mages. É a vingança agora, velho. Tá, então Dragon Claw. E... Opa, ainda bem que ele errou esse Nightmare. Acho que Nightmare é só quando tá dormindo, né mano? Tá, tá suave. Então conseguimos ganhar. Vamos ver quantos XP que ganha. 1.200, cara. É aqui que eu vou treinar, eu acho. Bom, eu vou derrotar todo mundo aqui e já volto, então. Beleza, eu derrotei elas aqui. Vamos ver aqui. Tem que é um Skip Rope. Já vai ser bem de ajuda, então... Bom, eu já passei um Repel pra ficar menos chato. Então, boom. Bora pra essa parte. Se bem que nessa aqui, acho que dá pra desviar, né mano? Dá pra desviar a maioria dessas aqui, velho. É só ir na manha, velho. Tá, eu não quero batalhar no momento, mas... É, mano. O Repel tá meio fraco, né, velho? Meio fraco, meio ruim. Tá, então deixa eu ver se eu vou ser obrigado a batalhar contra ela aqui. Vou... Infelizmente. Mas acho que ela vai ter pouquinho Pokémon. É um só, tá bom. Só dá um Frenzy Plant que acho que leva. E não levou, infelizmente. Então eu já vou dar um Leaf Blade. Pra... Ao invés de ficar toda hora fazendo isso. Só dar um Leaf Blade agora e fazer ele falecer. Beleza. Ainda bem que o Destiny Bound não... É... Não... É usado depois de usar o Auto-Ataque, né mano? Isso ia ser bem apelão. Pra falar a verdade. Isso é muito... Isso ia ser bem apelão, velho. Tá, então vamos ver aqui. Dá pra passar por aqui, beleza. Mano, eu nem sei se eu vou precisar daquele... Do... Coisa. Mas se bem que eu acho que eu tenho, né? Manda um Nindiesque aqui da hora, velho. Tá, mas deixa eu ver aqui se eu tenho o item necessário. Ah, eu já tenho. Que bom, cara. Bom, então... Stonks. Tá, e aqui é... Não precisa falar com ela. É só entrar ali dentro mesmo. Que aí você já é curado. Beleza, então ganhamos um Clancy Tag. Tá, eu não lembro se... Ela só vai me ver aqui. É, então... É, se bem que dá pra driblar isso, né mano? Então... É, vou dar uma de Ronaldinho só. Pena que o Ronaldinho tá preso, né cara? Complicado, mano. Tá, e ela fala pra... Eu não entendi. Give me all. Me dê tudo. Sei lá, mano. Tá, então... Ah, Substitute. Foi meio burro da parte dele, mano. Sério, porque... Ah, é. Overheat. Isso aí vai doer. Nossa senhora. Tá bom, né? Mas pelo menos eu já tô num lugar perto do... Negócio de curar. Então, é só dar um... Surf. GG. Mano, eu tenho a leve impressão de que eu não deveria ter pegado ele adamante, mano. O Gairos, véi. Tenho a leve impressão, mano. Porque... Porque... Dei ataque tipo água nesse jogo. E bom, provavelmente daqui a alguns... É, daqui a alguns dias ou... Ou no dia mesmo que vocês tão vendo o vídeo. Talvez eu tenha postado um vídeo... Tanto quanto necessário, eu acho. Tá, eu já... Ah, eu já passei a pé. Tá bom. Eita, pera. Tem um Raikosa ali. Tem um Raikosa Nigga ali, mano. Ok. Tá, então deixa eu ver aqui. Exa Kierce. Ah, minha mochila tá cheia, cara. Que droga. Tá, então deixa eu ver o que eu tenho pra... Usar aqui agora, ou sei lá. Não, eu vou guardar algumas coisas depois. Tem que vender algumas coisas também, né, cara. Eu vou vender, eu vou vender algumas coisas. Tá, então... É, é meio chato aqui. Porque o Repel não funciona. Que droga, hein, cara. Eu vou passar as duas aqui e já volto. Esse é mais... Menos chato. Beleza. Eu tava aqui batalhando com elas. Eu ouvindo Tals. Eu acho bem legal fazer isso. Treinar um pouco e ouvir Tals. Eu acho bem da hora. Tá, então pegamos um Raikand aqui. É, infelizmente o Repel... Ele simplesmente deixou de funcionar. É, eu ainda vou ter que matar esse Litwick, mano. Vai ser meio chato. Ainda mais que meus ataques não dão nem um pouco efetivo nele. Mas pelo menos a gente conseguiu levar ele aqui agora. Então vamos baterar com um Raikazaniga aqui, né, mano. Será que vai ser fácil? Tomara que seja, né, cara. Tá, então... Bom, salvar antes, né, mano. Que o jogo pode travar, né, velho. Tá, então... Bora. Beleza. Ah, é o Raikazaniga, mano. Não é um Raikazaniga. É só um Raikazaniga mesmo. Tá, ainda vou dar um Dragon Pulse. Eu acho que nem leva. Tá, esse Dragon Dance aí vai ser... Vai ser meio chato, velho. Ainda mais que ele vai me levar agora, né, velho. Infelizmente. Tá, mas eu acho que com algum outro Pokémon eu consigo fazer alguma coisa. Talvez com o Reuniculus, porque ele tem bastante defesa. Ainda mais o Thunder. Eu acho que não vai levar. Não, mas... Ah, já que não vai levar, é melhor deixar ele paralisado. Aí, boa. Agora dá um Extra Sensory, que eu acho que não leva também. Leva. Caramba, Reuniculus. Por que você tinha que ser tão forte, cara? Complicado, velho. Tá, então... Bom, bora pra mais uma batalha... Bora pra mais uma batalha contra o Lendários, né, cara. E, bom, vamos tentar... Vamos tentar capturar, né, mano. É. É meio chato isso. Não conseguir capturar um Raikwaza. Tá, eu vou ficar voltando no save mesmo, porque vai ser um pouquinho melhor. Vai ser um pouquinho mais fácil. Um pouquinho mais difícil, né, mano. Nunca se sabe. Nossa, velho. Ele sempre balança três vezes, mano. Droga, velho. É meio chato isso. Quando fica balançando... Quando ele só balança três vezes e não pega, tá ligado? Isso é meio chato. Tá, eu vou tentar com a Great Ball, mano. Da outra vez... Que eu tava tentando capturar o Suicune, a Great Ball tá mais eficiente que a outra. Tô começando a acreditar na teoria. De que a Great é bem melhor do que a outra. Se bem que nesse caso aqui, a Great não foi nada, né, velho. Tô quase... Eu tô quase capturando ele com a outra, velho. Tá meio chato, mas também tá... Tá meio... Sei lá, difícil ou fácil. Não faço... Não tenho ideia. Mas, bom. Vamos tentar, né, cara. Tá, eu vou deixar aqui assim. Eu acho que não vai ser tão mais chato. Tá, então... É... Infelizmente... Infelizmente vai ser extremamente chato, cara. E... Ah, droga, mano. Quase que pega, velho. Por favor, fica nessa pokebola, Raikwaza. Fica nessa pokebola. Já sei. É... B, segura pra baixo. É, isso aqui não funciona. Infelizmente. Quem dera funcionar assim, né, cara. Ia ser bem... Ia ser um negócio muito legal, mano. Mas, é. Vai ser bem chato capturar isso aqui. Vai ser bem chato capturar esse bicho imundo. Vou ter que usar outra Master Ball, velho. Porque, mano, tá muito chato capturar Pokémon lendário, velho. Só que... Só os dois... Só os dois calendários, sem contar o Suicune, né. Eu consegui capturar de boa, mano. Isso é bem chato, velho. Mas é muito chato mesmo. Vocês não tem noção, velho. Capturar lendário é o bagulho mais chato que... Existe. Quando você captura, você fala... Pô, eu sou um Deus. Mas quando você não captura, velho. Pô, aí... Aí a gente quebra as pernas, né, mano. Então... É. Vai ser bem chatinho. Eu vou... Eu vou... É, cortar. Porque senão vai ficar bem chato. Caramba, ele ficou... Não demorou tanto assim, não. Que da hora, velho. Eu consegui capturar. Beleza, então... Sky Pokémon... Eu não vou colocar nome. Então... É... Ele buga mesmo? Que droga, hein, cara. Vou ter que matar ele, então. Porque é o único jeito. Pelo jeito. Tá, então... Hurricane. Eu acho que vai ser uma boa. Ah, poderia ter dado desde o começo, né, cara. Que droga, velho. Tomara que não mate, né, mano. Isso é meio chato. Tá, então... Aí, agora sim. Deixa eu ver se eu sair e voltar. Ele vai continuar ali, né, mano. Que eu tenho que me curar, velho. É, pelo menos ele não continua lá. Então... Vai ser bem legal agora. Vai ser bem bom. Então... É. Bora subir... Bora subir aqui, né, mano. Eita, prela. É o cara de Yu-Gi-Oh! É isso aqui? Esse cara aqui, mano. Tá, o nome dele é... Eiten. Não, eu não prestei atenção. Deixa eu ver aqui como é o nome dele. É... Vamos ver. Ah, tá. Ele perguntou mesmo. É, o nome dele é Iten mesmo. Tá bom, né. Então... Mano, eu não sei o nome do protagonista de Yu-Gi-Oh! Então... Pode ser que... Pode ser que seja ele, né, cara. Mas, bom. Ah, a gente vai batalhar contra o Giratina. Ah, tá. O cara simplesmente me colocou numa batalha contra o Giratina. Ok, né, mano. Quem dera esse... Quem dera esse ataque que fosse um falso swipe, né, mano. Mano, eu acho que se eu der... Ah, um... Infelizmente, o Dragon Pulse não vai dar porque... Ou ele mata... Não... Ah, e deixou no vermelho, mano. Que bom. Beleza, né, véi. Então... Deixa eu pensar, né, mano. Um que vai tancar bem. É... Acho que eu vou deixar o Real Nicholas. Que pelo visto a gente vai ter que capturar aí também, né, cara. Então... É... É... Bora começar mais batalha... Mais uma tentativa de captura, né, mano. Que vai ser bem chatinho se eu não conseguir, véi. Sério. Nossa, vai... Nossa, isso aqui... Eu tô vendo que isso aqui vai demorar pra caramba, mano. Pelo amor de Deus. Isso vai demorar muito. Ah, eu já perdi a paciência, velho. Na moral. Sério, eu já... Eu já tô bravo. Eu já tive que capturar o Raikwaza que demorou um pouco. Agora eu tenho que capturar aí que a Ultra Ball nem balança, mano. Olha isso, velho. Ela quebra. Ela simplesmente quebra. Ela nem... Ela nem ameaça, sabe? Tá, mano. O ruim é que... Ou eu fico sem ele e vou ter que gastar a Master Ball, né, cara. É... Eu... Eu acho que vou ter que gastar a Master Ball, mano. Porque... É chato isso, velho. Porque também o Thunder mata. Isso é óbvio. Isso é um fato. Mas é... Se você tá se acertar, vai ser pelo menos um bom teste, né, Real Nicholas. Aqui, ó. O Thunder mata. Não mata. Nossa. Que cagada, velho. Que lindo. Agora, pelo visto, vai ficar menos difícil, né, velho. Sabendo que o Thunder não mata. Então... É... É... Mas... Pelo visto, não vai mudar nada. Porque... De qualquer forma, não balança. Tá. Então deixa eu tentar dar outro Thunder, mano. Acho que não mata. Nossa. Deixa eu com um de vida. Eu acho que é um de vida, pelo menos. Bom. Então, agora é o jeito, né, cara. Se a gente não pegar... Se a gente não pegar também, eu me mato, velho. Porque, mano... Tá paralisado. Um de vida. Se ele não fica... Ah, nem vai balançar, né, mano. É, definitivamente ela não balança. Que droga, mano. Vou ter que pegar ele com Master Ball, velho. Eu não queria usar outra... Ah, essa Master Ball também, mano. É, isso é bem chatinho. Tem que usar Master Ball toda hora, sabe. É bem... Bem chato mesmo. Ah, vou usar Master Ball mesmo. Tanto faz, velho. Que é a única forma dele ficar, né, mano. Então... É. Beleza, ele veio coisa do Blitz. Eu nem vou dar nome pra ele, mas ele fica assim, né, cara. Tá. Então, ó. Será que dá pra capturar? Nossa, velho. Dá pra capturar outro. Dá simplesmente pra capturar outro. Tá bom, né, cara. Eu não vou nem... Não, acho que... É. Simplesmente dá pra capturar outro. Tá bom, né, cara. Eu vou ver se já dá pra mim sair, né, mano. Deixa eu usar um Escape Rope aqui, mano. Cadê aquele Escape Rope? Eu não lembro se eu já tenho ou alguma coisa assim do tipo. Tá, é. Cadê aquele Escape Rope? Acho que tá bem no começo, né. É, eu tenho sete, mano. Caramba. Tá, então eu tenho que descobrir agora pra onde eu tenho que ir, né, cara. Porque eu não sei se eu tinha que matar ele ou tinha que capturar. Porque eu capturei... Ah, é verdade. Às vezes tem que voltar. Eu vou voltar no save logo. Porque... É, eu já capturei, né, mano. Então, deixa eu... É, eu acho que eu já capturei. Não, tenho certeza. Então, bom. Vamos matar, né, mano. Porque é sempre... É sempre bom, pelo menos, conferir, né, mano. Pra saber se eu vou ter que matar ou não. Então, eu vou dar um Dragon Dance aqui e um Hurricane. Acho que vai ser bem bom. Então, vai ser bem... Sei lá. Tá, acho que agora a gente consegue levar de boa. Aqui já tirou metade. Outra metade agora. Boa. Tá, então... É, agora sim. É só fazer assim. Ah, beleza. O cara queria que a gente salvasse ele. O diretor... Ah, sei lá, velho. Eu tenho que aprender... Eu tenho que aprender mais a ler. Então, é... Provavelmente o negócio que eu tava falando do vídeo. Que ia sair no mesmo dia ou no outro dia. Eu vou postar um dia antes. Então, deixa eu descobrir aqui onde tá... Onde tá meu Escape Rope aqui. Beleza. Então, beleza. Agora o ginásio tá aberto. Então, isso é bem bom. No próximo vídeo, então, a gente faz ginásio. Eu vou postar o vídeo um dia antes. Então, é... Até um outro dia. No caso, eu vou postar ontem aí pra vocês. Então, falou.